Música Tudo bem com vocês? Quinta-feira de carnaval, a polícia saiu às ruas na operação Sentinela Passou pelo bairro Shell, passou pelo bairro Aviso, passou pelo município vizinho de Souretama E fez apreensões Até agora a informação que nós temos é que quatro pessoas foram levadas para a 16ª Delegacia Regional Daqui a pouco nós vamos para lá, para a 16ª Delegacia, onde vamos apurar outras informações Família de Linhares pede justiça pela morte de Wesley Rodrigues da Silva Você se lembra desse caso? Wesley foi morto em um acidente há cerca de oito meses atrás na estrada que dá acesso a Rio Bananal Até hoje não teve desfecho por justiça e é exatamente o que a família está pedindo agora Ó, um outro caso que vai passar aqui pelo nosso programa é um capotamento na estrada que dá acesso ao Pontal do Ipiranga E para isso eu quero pedir informações aqui da minha produção, tudo bem? Tem imagem aí? Coloca na tela para mim Logo pela manhã, na quinta-feira considerada a quinta de carnaval Veja aí, ó Tem razão as autoridades em segurança, no trânsito se preocuparem com esse período? Hoje de manhã isso aí aconteceu As vítimas foram leves, os prejuízos foram contabilizados E olha esse carro aí, ficou capotado na estrada que dá acesso ao Pontal do Ipiranga Gente, com todo cuidado acaba sendo muito pouco A tendência é que muitas pessoas acessem esse balneário A gente sempre alerta aqui os motoristas, né? Para manterem toda a prudência Mas são cenas que se repetem A verdade é essa Daqui a pouco a gente fala mais a respeito disso É assim que começamos o programa de hoje No rádio ou na TV A notícia chega até você E é isso O programa é ao vivo para você que gosta sempre de ficar muito bem atualizado Eu vou chamar agora informações sobre a Operação Sentinela Quatro pessoas nessa câmera aqui Quatro pessoas foram parar na cadeia 16ª Delegacia Regional Foi hoje de manhã a operação que passou por Linhares e Soretama Eu tenho agora essas informações Na tela Operação Sentinela em Linhares e Soretama Em mais uma fase No bairro Shell Foi possível ver viaturas perto de uma das residências Alvos da operação Em quatro pontos estratégicos Desses dois municípios Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão Quatro pessoas foram conduzidas Para a 16ª Delegacia Regional Dentre todo o material apreendido Estão três revólveres Uma pistola com três carregadores Uma arma de pressão 54 munições calibre 38 30 munições calibre 9mm Além de 14.101 reais em dinheiro Nesta casa ainda em construção É em um dos pontos visitados pela polícia Os policiais buscavam drogas escondidas e armas Na parede, as iniciais CV Que lembra Comando Vermelho Chamaram a atenção As regiões por onde passaram as equipes destacadas Para esta finalidade São consideradas estratégicas Onde podem haver práticas delituosas As informações para chegar aos supostos envolvidos em crimes Partiram da própria sociedade Juntamente com investigações E levantamentos do serviço reservado da polícia militar O resultado desta Operação Sentinela Na fase anunciada hoje É sim uma resposta às práticas criminosas Que ainda tem sido registradas aqui na cidade de Linhares Só para se ter uma ideia No mês de fevereiro Foram seis assassinatos Homicídios violentos Que assustam a comunidade linharense Agora desses Cinco aconteceram Da última quinta-feira Até esta quinta-feira A polícia reúne forças Para dar respostas rápidas Para estancar a sangria do crime Na região E não é mais que isso Gente, eu tenho a Luana Santos Direto da Delegacia Tem? Coloca a imagem dela aqui Já vamos chamar Eu quero saber se já tem nome Se já tem Identificação Desses presos Direto da 16ª Regional Vamos lá Luana Santos Já está me ouvindo Me conta tudo Bom dia Oséias e amigos Que acompanham o programa Ronda da Cidade Eu estou aqui em frente A 16ª Delegacia Regional de Linhares Onde quatro detidos Na manhã de hoje Durante a Operação Sentinela Foram trazidos A operação Ela vai acontecer também Durante o dia de hoje E ela também está passando Por Sooretama Os quatro detidos Ainda não prestaram depoimentos Mas foram identificados como Amarildo Pereira Márcio Pereira Santos Wesley Andrade Castilho E Gilson Andrade Barbosa O que pesa sobre cada um Ainda não se sabe Mas sabe que eles são Suspeitos de cometer crimes Nessa região de Linhares E também de Sooretama Nós continuaremos aqui Em frente à 16ª Delegacia Regional Acompanhando toda a movimentação E qualquer nova informação Nós traremos aqui para vocês Oséias, eu volto com você Obrigado Luana Pelas informações Continue aí então Que daqui a pouco eu vou chamá-los Para ver se já teve depoimento Porque é importante ter esse depoimento O que pesa contra os quatro Segundo informações da polícia São envolvimentos com o tráfico de drogas Principalmente Aí a polícia agora tem que tomar Esses depoimentos para saber Se alguém vai ser liberado Desses que foram presos aí Eu vou fazer um intervalo comercial Rapidinho Daqui a pouco de volta Com outras notícias Outras informações No programa Ronda da Cidade Que só começou Eu volto já Olha que já me sopraram No ponto aqui Que a nossa equipe está lá No Três Barras E de repente Andando ali pela região Encontraram o que? Animais bovinos A solta de novo É um assunto muito recorrente Corriqueiro Mas infelizmente Parece que a coisa Não se resolve Não é? Daqui a pouco a gente vai mostrar Se estiverem lá ainda Viu produção? Vamos ficar atentos lá Que se tiver Eu quero Aí ó Essa imagem é de agora Ao vivo Gente é um absurdo Porque passam carros Passam motos Dá só uma olhada Como é perigoso O carro está vindo lá E se não estou enganado Nessa região aí É uma região onde passam Pessoas indo para um grande supermercado Para um centro de treinamento também Olha isso Então mais uma vez O alerta do programa Ronda da Cidade Nós estamos ao vivo mostrando isso Às 11 horas e 31 Atenção donos desses animais Olha o carro tentando passar Olha o flagrante aí Pode deixar aí produção Olha o carro tentando passar E não dá para passar A verdade é essa E lá na estrada do Pontal do Ipiranga Eu preciso dizer Lá a polícia também registrou Muitos casos de acidentes Por causa de animais bovinos a solta Eles pularam uma cerca aí Passaram por essa cerca Que eu estou vendo aí do lado É isso aí Os donos desses animais De repente estão até ouvindo O programa Ronda da Cidade Estão assistindo O programa Ronda da Cidade Vamos lá gente Vamos resolver isso Vamos liberar esse acesso aí Para os nossos motoristas É uma área onde muitas pessoas Passam de carro, moto, de bicicleta A pé Então é importante ter isso aí Bem liberado Tá bom? Obrigado aí a nossa reportagem Sempre atenta Olha o monte Olha o monte O número aumentou E os donos precisam ficar ainda mais atentos Tem uma regra aqui do município Que prevê o recolhimento de animais Que ficam a solta Do jeito que a gente está mostrando Daqui a pouco a gente fala mais a respeito Pode voltar aqui para mim Rede Descontão Para você que quer aproveitar Ofertas, promoções Da Rede Descontão Eu tenho uma boa agora Atenção produção Coloca na tela para mim O que é que chegou de promoção O Leite Aptamil Eu sei que está Essa aí continua Está no pacote de promoções Máscaras para crianças Vai passando aí que tem mais Tem máscaras infantis também Essa coloração Continua no pacote de promoções Da Rede Descontão E aproveite O Leite Aptamil Na promoção Essa máscara individual Também está no pacote de promoções Da Rede Descontão Então vai lá e aproveite Tá bom Rede Descontão Na subida para o mercado municipal Vamos lá Famílias de Linharense Uma família aliás De um Linharense Trabalhador Que acabou morrendo Na estrada que dá acesso Para Rio Bananal Pé de Justiça Ele morreu num acidente Envolvendo uma moto E um veículo Golf O caso já tem oito meses E até agora Os culpados Não foram punidos O Enzo Teixeira Tem outras informações Desse caso Teve manifestação Ontem na frente Do Fórum Desembargador Mendes Vanderlei O Enzo Me conta tudo Já são oito meses Sem Wesley Agora os familiares Pedem por Justiça 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 Para a gente Relembrar o caso Wesley Rodrigues da Silva Morreu em junho de 2021 Em um acidente No quilômetro 17 Da S245 Que liga Linhares A Rio Bananal O condutor do veículo Fugiu do local Sem prestar socorro A gente quer que ele pague Porque não foi um acidente O que ele cometeu Foi um crime Para amenizar um pouquinho Da dor da família Que ele pague Pelo que ele cometeu Porque até quando Esse cidadão vai ficar aí solto Para ele cometer outro crime De novo Para ele poder cometer outro crime Para ele ter que ser preso Não está sendo fácil Foi a pior notícia Que eu recebi na minha vida Saber que você perdeu um filho É a pior dor do mundo Sentimento que eu não desejo Para ninguém O Ministério Público requereu A decretação da prisão preventiva Do acusado Na época dos fatos O juiz entendeu Que não estavam presentes os requisitos E o requerimento do Ministério Público Foi indeferido E o acusado Ele segue gozando Da liberdade provisória Também uma das indignações Da família Que tiveram seu ente querido Perdido por um acidente Um acidente drástico Uma situação difícil De se vivenciar Até os dias de hoje Wesley estava em uma moto E morreu no local A avó da vítima ainda abalada Não conseguiu gravar entrevista Segurando cartazes Eles permaneceram Na frente do Fórum de Linhares A mãe de Wesley Quer uma resposta da justiça Eu não desejo mal para ninguém Mas buscamos todos os dias Justiça Porque a gente precisa De ter uma resposta O porquê Tanto tempo se passou E nada foi feito É o que nós queremos Todos Justiça É porque ele deixou Uma criança de dois aninhos Que chora todos os dias Você sabe o que é uma criança Procurar o pai e não ter E a gente não saber O que explicar Para uma criança de dois anos É muito revoltante E muito triste A gente só não pode entender Isso como normal O cara vai lá Atropela Mata A gente não pode entender Isso como normal Eu sei que a justiça Tem o prazo dela A gente precisa respeitar isso Tem os trâmites Burocráticos legais Agora A gente não pode ver Isso como normal De jeito nenhum Tem que ter justiça sim Coloca de novo Imagem para mim Do Três Barras É gostoso demais Fazer programa ao vivo Eu gosto Olha a guarda aí A guarda civil chegou Será que o programa Ronda da Cidade Tem audiência? Então Isso aí é ao vivo Viu gente? Os bois que invadiram A região ali Próxima da delegacia Indo para um grande Supermercado Para um centro De treinamento É uma região É muito importante Não pode ter isso aí Atenção Donos desses animais A guarda civil Já está lá Já está presente Está atenta E me parece ser uma imagem Muito recorrente É muito recorrente Porque Várias vezes A gente abordou isso aqui De bois A solta Em vários lugares Aí do bairro Três Barras E é perigoso sim Viu ali? Passou moto Passou carro pequeno Passou tudo E aí a guarda civil Que presta um serviço importante Uma força auxiliar Importante da polícia militar Tem que ficar aí Vigiando o boi Você está vendo Como é que é o negócio? O prejuízo está Contabilizado Então de repente Mais uma vez Eu vou dizer que o dono Desses bois De repente estão Nos acompanhando Queridos Vamos para lá Vamos resolver isso Colocá-los em local adequado Antes que haja Recolhimento Da prefeitura Tem uma regra Do município Que prevê o recolhimento De animais A solta Na forma Que a gente está mostrando O cinegrafista Douglas Muito obrigado querido É isso aí Bacana Legal Daqui a pouco de volta Eu vou até São Mateus Com informações Aqui no programa Ronda da Cidade É interativo assim É tudo rapidinho também Intervalo comercial E eu volto Já já Agora a pouco Você viu aí Imagens do hotelzinho Tia Coruja Coloca o telefone De contato Aqui gente Tia Coruja Eu vou passar Para você O telefone De contato Porque é onde Eu deixo meu filho É uma grande referência E é muito bacana Está aqui Aparecendo na sua tela Pode ligar Agora Preços ótimos Bacana Para você aproveitar Deixe o seu filho Em local Confiável Agradável E muito bem localizado Está legal? Hotelzinho Tia Coruja Pode ligar agora E dizer que foi o Osés Farias Que pediu para vocês ligarem Está bom? Um acidente Deixou ao menos Três pessoas feridas No início da tarde Desta última quarta-feira Em Vitória A Penélope Marques Vamos chamar Nessa câmera aqui Penélope Marques Tem informações Desse acidente Vamos saber O acidente envolveu Dois carros de passeio E um ônibus Do sistema Transcall Na avenida Dante Michelini Aqui em Vitória O motorista De um dos carros Que teria provocado o acidente Abandonou o veículo E fugiu do local Segundo testemunhas O ônibus E um dos carros Estavam parados Aguardando para entrar Em Jardim Camburi Nesse momento O carro foi atingido Por um outro carro De passeio Que seguia em alta velocidade Por conta do impacto O carro atingido Acabou batendo no ônibus Que faz a linha 505 Ligando o terminal de Itacibá Ao terminal de Laranjeiras No carro atingido Estavam uma médica E o namorado dela A mulher quebrou a perna O namorado dela Também se feriu Mas não temos mais detalhes Mas não temos mais detalhes Sobre os ferimentos Um rapaz Que estava dentro do ônibus Bateu a cabeça E precisou receber atendimento Pois estava sonolento As vítimas receberam ajuda E atendimento De outras pessoas Que estavam no local E presenciaram o acidente Imagens fortes Essas aí Mas não foi só lá não Em Colatina A ponte Florentino A vírus Também ficou fechada Por causa de um acidente Altemar Collen Vai trazer informações Me conta tudo Altemar De acordo com as informações E testemunhas Uma das motocicletas Era conduzida por um homem Que tinha como carona A sua mulher Que sofreu um ferimento No ombro E foi levada Por uma ambulância Do SAMU Para atendimento médico O condutor Nada sofreu O homem que pilotava Outra motocicleta Também não sofreu ferimentos Esse vídeo Foi feito por uma pessoa Que postou Nas redes sociais O fluxo na ponte Literalmente parou O trânsito Ficou interrompido Por cerca de uma hora E as ruas adjacentes Que dão acesso A ponte Também ficaram Intransitáveis A opção Foi utilizar A ponte Sérgio Ceoto Também conhecida Como segunda ponte De Colatina Mas que fica A cerca de 3 quilômetros Da região central Da cidade É um importante acesso Para quem chega Saindo aqui de Linhares Principalmente E passa por esse caminho Vamos dividir tela Com João Batista Cadê? João Batista Com informações Direto de São Mateus Atenção Este é o programa Ronda da Cidade Muito interativo Chamando muitos repórteres João É sua vez agora Olá Zéias e amigos Que acompanham O programa Ronda da Cidade A gente começa Falando de polícia Informações Do segundo batalhão Da polícia militar Lá de Nova Venécia Droga Que tinha destino Para a cidade De Nova Venécia Foi interceptada Pela polícia Em Barra De São Francisco Duas mulheres Foram presas Durante a operação Da polícia Elas estavam Dentro de um ônibus Da Contígio Que fazia a linha Belo Horizonte A Nova Venécia A prisão aconteceu Na noite Desta Quarta-feira Na rodoviária De Barra De São Francisco A polícia Acredita Que essas mulheres Sejam Mulas Aquele termo Mula Que se refere Ao indivíduo Que de forma Consciente Ou não Transporta droga No corpo Então Essas mulheres Agora Já estão À disposição Da polícia E vamos mudar De assunto Para saber Como é que fica O funcionamento Do comércio Aqui em São Mateus Os detalhes Com Amanda Maciel De acordo com a CDL O feriado Permanece Aqui em São Mateus No sábado As lojas Funcionam Normalmente Mas a partir De domingo Segunda e terça O comércio De São Mateus Estará com as portas Fechadas Retornando somente Na quarta-feira A partir das 13 horas Osaias Estes foram Os nossos destaques De hoje Vamos voltar Ao estúdio Em Niares Com você Um grande abraço E até amanhã Se Deus quiser Valeu João Obrigado Pelas informações Querido Amanhã a gente se vê Antes de chamar Um intervalo comercial Já tem carnaval No supermercado Chaves Coloca aí o encarte Do supermercado Chaves É o supermercado Que eu pratico E eu recomendo Para você Que está nos acompanhando Atenção Chegaram agora Essas ofertas Ofertas valendo Para esta quinta-feira Tem oferta de carnes E oferta de bebidas Também Em carnes Atenção Músculo bovino A R$ 24,99 Preço imbatível Capa de filé bovino A R$ 32,99 O chão de dentro A R$ 35,99 Se você estiver passando Pela BR-101 O Chaves Fica no bairro Canivete Na rua principal Do bairro Canivete Em bebidas Coloca lá para mim Para a gente chamar Um intervalo comercial Já Olha aí Escolporo Malte R$ 3,99 Vale a pena Aproveitar A Esperta Latão A R$ 2,99 E outras promoções No Chaves Na rua principal Do bairro Canivete Daqui a pouco De volta Com outras notícias No Rondo da Cidade Fique aí Voltamos já Daqui a pouco Eu vou falar De uma chacina Que aconteceu Em Vila Valério Região A Noroeste Do Estado Do Espírito Santo Nossa reportagem Buscando informações Vamos ficar atentos Gente Eu disse aqui Que acidente Quando ele acontece O acidente não O atropelamento Quando ele acontece E o motorista Está bêbado Ou em alta velocidade A gente jamais Pode considerar Que isso é normal Ah o cara Paga uma fiança E vai embora Muita gente Pensa assim Mas ó Existem casos Que a justiça Muda a postura O código de trânsito Já mudou essa postura Em muitos casos Lembra do caso Do Corolla Que eu falei aqui Ao longo do programa No último domingo Um rapaz Estava dirigindo Um veículo Corolla Ali perto da WEG Em Bebedouro Quando de repente Atropelou O funcionário De uma empresa Que estava Indo trabalhar Lembra desse caso Quem atropelou É esse cidadão Nós temos a identificação Dele Rian Carlos Monfardini Condutor Do veículo Corolla Ele tinha ido Para a delegacia Deu depoimento Pagou fiança E foi liberado Enquanto isso A vítima dele Foi internada Está hoje Em estado grave Teve traumatismo Craniano E alguns problemas E revogou O teste De etilômetro Que é o famoso Teste do bafômetro Que a gente conhece Aqui Constatou 0.8 Então a lei É zero A lei diz Que tem que dar zero Não pode dar 0.1 0.2 Não Isso não pode acontecer Então O que foi constatado Foi suficiente Para que a justiça Decretasse a prisão Dele Eu quero finalizar O programa Ronda da Cidade Falando de um caso Terrível Que foi registrado Nesta manhã Em Vila Valério Que fica A região A noroeste A noroeste Aqui do estado Do Espírito Santo Uma família Foi Assassinada Essas são fotos Que foram divulgadas Do local Segundo consta No início desta manhã O caso foi Identificado Foi relatado Em Córrego Flor de Maio É interior De Vila Valério Quatro pessoas Da mesma família Foram mortas A tiros Até agora Nenhuma informação Sobre autoria De acordo com Moradores da região Foram mortos Mãe Um casal de filhos E um gerro Todos estavam Na mesma casa Quando tudo aconteceu Ainda de acordo Com informações De populares Duas motocicletas Com quatro elementos Foram vistos Por volta das cinco Da manhã De hoje E aí Todos foram alvejados Ainda dentro De casa Tem fotos Da tragédia E fotos Da família Ainda em vida É lamentável Há investigações Há investigações Que estão sendo feitas Neste momento Em Vila Valério Inclusive a polícia Toda movimentada Em Vila Valério Lá no local É Portanto Uma tragédia Contabilizada Eu busquei informações Aqui sobre essa família Teve um membro Dessa família Cuja ossada Foi encontrada Na comunidade De Fátima Em Jaguaré Era dessa família Polícia trabalha Com a hipótese De envolvimento Com o tráfico De drogas E agora é acompanhar Para ver No que vai dar Essas investigações Mas uma tragédia Contabilizada Os corpos Já foram recolhidos Do local Produção Nós temos câmeras Abertas aí Se tiver Eu queria mostrar A BR-101 A movimentação Da BR-101 Agora muito tranquilo 11 horas e 54 minutos Uma tranquilidade Grande nessa BR-101 O quilômetro É o 144 Que eu estou mostrando Ao vivo Aqui no programa Ronda da Cidade Agora muitas pessoas Pretendem deixar O município É importante Manter toda a prudência Decência Você que vai Pela BR-101 Vai pegar a estrada Do Pontal do Ipiranga Já tem ocorrência De acidente O que aconteceu Hoje de manhã Na estrada Do Pontal do Ipiranga O programa Ronda da Cidade Fica por aqui Muito obrigado Pelo carinho Da sua audiência Amanhã Sexta de Carnaval Eu estarei aqui Trazendo todas As informações Para você Um grande abraço Se cuide Amanhã de volta Tchau 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 Tchau